Fala galera, beleza? Tudo bem com o jogo? Se inscreve mais um vídeo no canal, se inscreve, se inscreve e deixa muito like Galera, hoje eu tô aqui com meu pai, fala aí pai Salve, salve galera, boa noite, seja bem-vindo ao canal galerinha Galerinha, é o seguinte, a gente vai montar um campeonato no canal e vamos ver como vai ser esse campeonato Tomara que seja o primeiro de muitos que a gente vai tá fazendo Galera, eu vou tá explicando umas regras, o que vai poder e o que não vai poder, tá? Tá fazendo o canal no campeonato E galera, vamos começar aqui explicando, tá? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários Vamos começar aqui galera O que é proibido, o que vai ser proibido no campeonato, tá? Vou falar quanto vai ser o valor, vamos desenrolar aqui as ideias Regras do que não vai poder no campeonato Usar os personagens, é o Ulfra, o Evelyn, o CR7, o Skyler, o Rungok e a Tiva, certo? Então, a Tiva Não vai ter gel infinito também, beleza? Tropinha Galera, é o seguinte, isso é o que não vai poder no campeonato, beleza? Por que a gente explica pra galera, por que? Galera, por que talvez ficar muito roubado, né? Esse negócio É, nem todo mundo tem todos os personagens, né? Bom, isso é o que não vai poder no campeonato, tá bom, Tropinha? Vamos continuar o vídeo aqui, não pula o vídeo pra depois falar Ah, eu não sabia, tá tudo no vídeo aqui, vai tá tudo explicado ao máximo Se faltou alguma coisa, vocês deixam o comentário aqui Que a gente vai tá respondendo, tá vendo aqui embaixo, aqui, ó? Beleza, Tropinha? Deixa nos comentários e a gente responde, pode falar Gente, também vale, tá? Vale o personagem Alok O Alok tá valendo, Tropa, beleza? Beleza, galera, vamos lá Como a gente já explicou que não pode e o que pode No caso, agora o Victor já acabou de falar O Alok vai poder, tá? É Proibido e tal Calma aí, galera, tem muita coisa pra poder lembrar aqui, peraí Vai ser... Ah, tá, galera, continuando aqui, tá? Vai ser o mapa aberto Vai ser o modo clássico, beleza? Vai ser o modo squad, tá bom, Tropinha? Como eu já expliquei Vai ser duas salas De quarenta e oito pessoas Cada uma, tá? Então qual que é a ideia? O campeão dessa sala e o campeão dessa sala Esses dois vão doer lá pra ver quem vai ficar em primeiro lugar Tá? Aí nós vamos abrir mais uma sala Só pra essas duas aqui participar Então o campeão dessa sala Logicamente vai receber o prêmio que vai ser de cem reais E quem ficar em segundo lugar vai receber o prêmio de cinquenta reais Beleza, Tropa? No decorrer do tempo aí A gente vai melhorando A gente vai aperfeiçoando Quem sabe o valor não vai subindo Tudo tá na mão de Deus Beleza Então eu já expliquei da sala Mais ou menos Tudo aqui Deixa eu ver se eu tô... Ah, tá Tem mais detalhes, Tropinha, beleza? O que que acontece, Tropa? Não tem data definida pra começar Levanta um pouquinho o celular, Vitinho Tá? Galera, não tem data definida pra começar o campeonato Pode ser que seja rápido? Pode Vai depender da quantidade de pessoas que estiverem se inscrevendo no canal Por exemplo A gente tá lançando vídeo agora no canal, certo? Deixa o likezão pra fortalecer Se inscreva, tá? Porque vai ter muitas novidades aí No decorrer do caminho aí do canal Galera Como que a gente vai avisar o dia do... Do campeonato? A gente... A nossa página no YouTube É a página do Vitinho TV Ponto Ela tem a comunidade do canal Então lá a gente vai falar Tropa Campeonato Dia tal Vai ser num sábado 10 horas da manhã Isso aí já é fato Beleza, galera? Então, galera Como que... Como vai ser a inscrição? Primeiramente Se inscreva nesse canal aqui do Vitinho TV Ponto Mostra lá o Vitinho na tela pra tropa lá Opa, que eu ri Esse é o Vitinho Canal dele Beleza, Tropinha? Primeiramente Vai ter que se inscrever nesse canal E eu... Peraí, Vitinho Não precisa vir nada não Deixa eu arrumar aqui o meu E galera E tem esse outro canal aqui, ó Que é o Papai Underline FF Tropinha Esse é o meu canal Que eu faço live lá Quase todos os dias Entre 7, 8, 9 horas Qualquer horário que eu tô disponível Eu tô fazendo live Tô trazendo vídeo A galera tá participando Beleza, Tropa? Volta pra cá, Vitinho Então, galera Um dos requisitos pra participar Não precisa pagar nada Não precisa... Nada A única coisa que vocês vão ter que se inscrever No meu canal Papai Underline FF E o canal do Vitinho As quatro pessoas que vão jogar Isso, galera Boa, bem lembrado Valeu A sua equipe Todos que vão participar Tem que estar inscritos nos dois canais Beleza? Tá Continuando Espero que não tenha escapado nada Se tiver alguma dúvida Vocês mandem aqui no comentário Que eu vou estar respondendo Tá bom? E manda um salve também no comentário Torpinho Galera, é o seguinte É... Como que vai ser? Ah, Alexandre Eu tenho equipe formada já Você tem equipe formada? Beleza Eu vou deixar um Insta aqui, ó Tá vendo aqui embaixo? Tá aqui, ó Um Insta Vai ter o meu canal O link do meu canal O link do canal do Vitor Que já tá aí É só se inscrever Beleza? O vídeo vai estar no canal dele E o Instagram do Vitor Você vai mandar lá a mensagem no Insta dele Vitor Eu já tenho minha equipe formada Equipe tal Você vai... Vão ter que mandar o nome da equipe Beleza? Porque, galerinha Vocês vão ter que mandar o nome Se inscreve lá também Lá no Insta do Vitor Galera Quando eu estiver recebendo os nomes Eu vou estar simplesmente Anotando aqui, ó Equipe tal Tal, tal, tal Quando finalizar a quantidade de pessoas aqui Aí eu já vou lá na comunidade No canal do Vitor E vou falar Vitor Tal dia, tal hora Vai ser o campeonato Fechou? Vai ser ou não vai ser? Depende da quantidade de pessoas Que estiver entrando pra participar Então, galera Divulga pro seu amigo Divulga pro seu primo Sempre tem alguém que joga Fifa Isso é fato Beleza, galerinha Deixa eu ver mais aqui Tá E toda aquela galera Que estiver no seu grupo A gente vai verificar Se está inscrito no meu canal E do Vitor Tá Vai ser o dos requisitos Já falei Beleza? Galera Deixa os comentários aqui Tipo, ah, quero participar E tal Deixa o comentário aqui embaixo Aqui no vídeo, beleza? Pra gente saber que a galera Está em peso Está chegando Quer participar Tá bom? Aí Onde que vocês tem que ir, galera? Lá no Insta do Vitor Lá vocês tem que mandar O nome da equipe completo De cada um E o nome da equipe geral Ó, minha equipe vai se chamar FF Sei lá Cada um tem um nome aí, galera Tranquilo Relaxa Deixa eu ver Acho que é só isso Por enquanto Tropinha Mais alguma novidade A gente vai trazer um vídeo Pra vocês aí Tá bom? Por enquanto É só isso Avisar Tá Já avisei Que vai ser avisado Na comunidade O que Lembrar de novo Que não vai poder Os personagens É Évide O CR7 O Scaler O Rungok O Tiva Não vai ter gelo infinito Beleza Vitinho Mais alguma coisa? Esses são os personagens Que não vai valer Que não vai valer Tropa Então Chega chegando Beleza Eu acredito Que vai ser bem competitivo Esse campeonato Porque meu A galera Não vai botar A cara a peito não Não vai Vai falar Eu vou botar A minha cara Pro cara mandar bala Não vai Concorda Vitinho? Vamos te dar O tchau pra galera aí Beleza? Galera ó Seja bem vindo ao canal Se inscreva Tá bom? Um dos requisitos É isso aí ó É Se inscrever no meu canal Papai Anderlein FF Que eu faço live Todo dia lá E no canal do Victor Esse é o meu canal Tropinha Beleza tropa? O do Victor É isso aqui ó O do Victor Na verdade Já tá o vídeo aí Vocês vão Vão saber Deixa eu colocar aqui E esse é o canal Do Victor Tropa Vitinho TV ponto Beleza tropinha? Um abraço Victor Dá o tchau pra galera Então é isso Um beijão Um abraço Tropa E meu Insta Vai tá aí embaixo Então é isso galera Um beijão Um abraço E Falou